Primeira vez que a gente tá usando a máquina de lavar louça, na de wash, a gente colocou na lavagem normal e eu fui colocando nos pratos, tudo aí dentro. Até encher. Ainda sobrou aquilo ali, gente. Que dieta! Eu deixei a louça de ontem, dou almoço todinha pra pensar. Vou estrear ou não vou estrear? E aí resolvi estrear. Se for boa realmente, o que vai acontecer? Toda a louça que sujar, passo uma aguinha pra tirar qualquer comida que tiver, porque senão entope a máquina. E já vai colocando ali. Louça suja ao invés de deixar na pia, entendeu? Então vamos ver. Coloquei um sabãozinho que a gente comprou. A gente comprou em barra, que uma cliente minha falou que em barra é melhor. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Barra não é uns sachezinhos. Tá vendo? Então a gente comprou ele. Vamos ver. E aí, ela tava lavando e ainda tem relógio pra me lavar. Do café da manhã agora. E eu lavei que não coube. E essa aqui é porque é do café da manhã agora e falei, é uma pipoqueira que não coube. Eu fiz pipoca ontem no fogão. Já tomei café. Aí agora eu vou lavar as meinhas do neném. Olha esse tamanho de meia, gente. Vai pro pezinho dele aqui, ó. Pezinho dele que fica me chutando aqui. É assim. É assim. Delícia de mãe, delícia de minha vida. Vou meter isso. Essas meias eu comprei da Cartes de 0 a 3 meses. Que tamanzinho de meia, gente. Que tamanzinho de pé. Esse aqui é do cruzeiro. Esse aqui é do cruzeiro. Muito gostoso. Comprei 12 pares. Acho que tá bom. Se precisar de mais, a gente compra. Porque cresce muito rápido, né? Depois eu vou comprar de 3 a 6. Quando parar de serviço de 0 a 3. Aí como eu já lavei as roupinhas, falta só roupa de berço. Eu falei, ah, não vou jogar essas meinhas na máquina não, gente. Porque pra perder é um pulo, né? Tamanhozinho disso na máquina. Vou ter que ficar baixando pra buscar isso aqui lá no fundo da máquina. Vou lavar na mão. Aí eu coloquei sabãozinho aqui. Sabão próprio de roupa de bebê. Um pouquinho de água e vou colocando aqui. Vou esfregar, depois enchar. Então tá bom demais, entendeu? É assim mesmo que eu vou fazer. Ah, que lindo isso aqui. Aí eu lavo. Não é o varão mais lindo do mundo, não é? As meinhas dele. Ai, meu Deus. Esse tamanho de meia. Ai, minha mão, perto da meia. Meia de 0 a 3 meses. 12 pares. Olha que trem esquisito. Ele fica muito power. Porque tem a camada de cima e de baixo. O que eu fiz pra conseguir colocar? Eu tive que cortar no meio. Porque ele era muito comprido. Eu tive que tirar um raminho indicado. Porque aqui, ó. Eu não tenho cílios pra colar. Não tá ficando legal. Esse aqui eu já não tô sentindo. Porque esse aqui eu já colei um tempão. Esse aqui eu acabei de colar. Ainda tô sentindo. Eu vou ficar com o dentro de casa pra ver se ele vai cair. Porque se cair e perder, não me dá festa, não adianta, né? Mas olha. Eu achei. Deixa eu andar aqui. Eu achei muito power. Eu acho que é porque eu também tô sem maquiagem, né? Se eu passar uma sombra bonita, às vezes fica legal. Nossa, mas eu acho que todo mundo vai olhar pra minha cara e falar Nossa, que cílios postiços é esse? Eu tinha que colocar um pouquinho pra cá, mas... Tá difícil, viu? Vou ficar aqui com ele um pouquinho e aí eu vejo. Gente, comprei o cílios postiços, como eu falei com vocês, né? Ele é magnético. Ele tem aqui, ó. A caixinha escrito Magnetic. E aí, eu coloquei. Finalmente, consegui colocar. Tô sentindo ele power? Tô sentindo ele power, né? Porque às vezes eu também não tô acostumada e tô sem sombra nenhuma. Então, ele fica só pá. Mas eu vou ficar com ele dentro de casa pra ver se ele cai. Porque realmente, não tá incomodando, tá? Eu vi muito na internet falando que ele é muito leve. Não incomoda. Realmente, não tá incomodando. E a cola pode dar alergia a algumas pessoas. Isso aqui é muito prático, né? O que eu quero ver agora? Se ele vai ficar, né? Ele tá muito pra cá, não tem muito pra cá. Porque aqui eu não tenho cílios direito. Então, eu até tentei dar uma arredada, assim, pra ver. Depois, de repente, eu vou colocando melhor, né? Vou melhorando as coisas. Arrastando aqui. Mas o fato é que ele prende realmente. Esse lado aqui tá até melhor, tá vendo? Prende realmente. Aí eu vou arrumando ele. Vou puxar ele mais pra cá. E eu acho que vai dar certo. Vamos ver aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá esquisito isso aqui. Vou arrumar. Ui, olha esse reflexo. Dá uns nervos esse reflexo pra gravar. Aí os cílios, ó. Deu uma arrumada. Deu uma chegada pra cá. Ai, que poder. Tem uma espinha aqui maravilhosa. Ai, ó. Só de eu passar um delineador, já melhorou a aparência de ficar só com o cantinho de lá. Nossa, gente. Tô com espinha aqui na testa. Cabelo tá maravilhoso. Que amanhã que eu vou arrumar ele. Porque hoje é sexta-feira. Não adianta arrumar hoje. Amanhã eu arrumo. Ai. Ai, eu tô de cílios e de casa, gente. Pra tentar acostumar que estranho. Esse cílios é o magnético, né? Tá? Não caiu, gente, ó. Já arrumei cozinha, já fiz almoço. Coloquei roupa pra lavar. Ele tá aqui. Meu olho tá ardendo, porque meu nariz tá ardendo também. Tá até vermelho por causa da rinite que eu falei com vocês. O ar liga. Ai. Não tem nada a ver com os cílios, tá, gente? Tô assim já tem um tempão. Minha boca tá vermelha natural, né? Queimada. De frio. A minha cliente até chegou um dia e falou assim. Nossa. Que batom lindo que cê tá. Eu falei. Fia, eu tô sem batom. Tá? Tô sem batom. Precisando passar lip balm que já saiu. Falei com ela. É porque... Queimou. De frio. Deu uma linha. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu falei. Cara, não. Tô de batom, não. Olha que cara gorda, gente. Que cara inchada. Acabei de almoçar. Eu fiz um macarrão gostoso aqui. E uma saladinha de alface no mate. O macarrão eu coloquei bacon, cebola, frango picadinho que eu tinha. Filé de frango picadinho. Aí eu coloquei colorau. E tempero de alho que eu fiz. Aí o que aconteceu? Eu fui e coloquei o macarrão, depois cozido em cima, milho verde. E eu coloquei um queijo que eu tinha, tipo presunto. Presunto. Tipo mozzarella. Só que era queijo parmesão, que a gente compra pra colocar em sanduíche. Aí eu coloquei em cima e coloquei no micro-ondas. Ficou uma delícia. Uma delícia. Nossa, pra você. Ó. Inspirar vocês. Tá vendo? Uma delícia. A saladinha tá limpa. O marido que eu já comei. Acabei de comer. Meu prato. Ó. Esse suco, gente, eu comprei. Eu amei esse suco. Ele parece material. Nossa, Deus. Dei esbarrada no prato agora. Nossa, ele é muito gostoso. Porque a gente não tem costume de comprar suco assim não, sabe? A gente tem costume de comprar polpa. Aí o marido falou, ah, não tinha polpa de manga. Já tem várias vezes que a gente vai no mercado e nunca tem polpa de manga. Aí a gente comprou esse. Pra ter um suco de manga. A gente queria suco de manga. E, gente, que delícia. Vou comprar mais. Fora que eu amei a jarra. Olha só que jarra boa. Claro que eu vou aproveitar, né, gente? Deixei aberto aqui, porque eu sempre repito suco, gente. É uma sede. Eu tenho bebo água. Manhã inteira, na hora da refeição, tomo água, tomo suco. Olha, essa garrafa. Vou aproveitar ela, com certeza. Sou dessa. Coloquei roupa pra bater. As minhas roupas de... Pra eu fazer minha mala de maternidade, deixar prontinha. E as roupas de berço do Arthur. Também coloquei pra lavar, gente. Ah, vou lavar. Depois eu deixo o guardadinho, né? Vai pegar poeira. Porque o berço, ele não vai usar de imediato. O máximo que eu vou fazer no berço é colocar um... Talvez um trocador em cima. E trocar ele lá em cima, não sei. O que eu vou fazer. Mas, assim, nem comprei um berço ainda, né? Eu tô lavando uma roupa de cama de berço. Todos os lençóizinhos, todas as mofadinhas, todas as fronhas. E a mofada de anti-refluxo também. Então, hoje eu vou lavar essas roupas. Tô testando a máquina de dishwasher, gente. Já não gostei, tá? Demorou muito pra lavar. Eu tive que lavar um monte de coisa na mão que não coube. Sendo que minha máquina é grande. E sendo que sou só eu, meu marido. Eu lavo minhas vasilhas, gente, em 15 minutinhos. Na mão. Você sabe que eu gosto de lavar vasilha. Não, não me importo. E a máquina demora, tipo, umas 3 horas. Né? Desnecessário. Isso tudo. Acho que gasta energia, gasta água. Não gostei. E quando eu abri, tava tudo molhado. Molhado, encharcado. E o certo é estar seco, né? Aí eu fui apertar pra secar o dry lá. E aí começou a lavar tudo de novo. Aí eu tô deixando. Mas vamos ver. Se meu marido esqueceu de apertar estado dry. Que ele colocou pra lavar. Porque a gente tá aprendendo. Eu tentei assistir no YouTube, mas hoje eu tô sem paciência nenhuma pra nada. Sabe aquele dia que você tá nervosa? Eu não sei. Eu uso uma muita gravidez, né, gente? Hoje eu não tenho paciência pra nada. Nem pra assistir vídeo pra ensinar como que mexe nesse raio, nessa máquina. A minha vontade é pegar o martelo e quebrar. Entendeu? Funcionou. Quando ela termina, ela canta uma musiquinha bonitinha. Tá lá. Gastando água, energia. Vamos ver. Se não secar de novo, é o problema dela. Aí tem que ver a técnica que a gente pagou garantia estendida, né? Mas tá funcionando. A luzinha acesa, tá. Blá, blá, blá. Aqui um monte de vasilha eu tive que lavar na mão. Porque eu tive que fazer almoço. Acaba sujando. Um monte de vasilha que eu precisei usar pro almoço. Eu tive que improvisar. Porque tá lavando ainda. Então, assim, me atrasou, não facilitou, só dificultou. Vamos ver. Se agora der certo, o que eu vou fazer? Deixo lavando à noite, né? Todo mundo faz assim. Deixa a máquina lavando à noite. No dia de manhã, já só pega e guarda. Já tá seca. E aí guarda no lugar. Então, o mais correto é assim mesmo. Mas a gente tá treinando. A gente tá aprendendo ainda, né? Vamos ver. Eu vou pintar minhas unhas de vermelho pro fim de semana. Já tá saindo esse esmaltezinho que eu tinha passado. E aí eu vou pintar de vermelho. Que eu tô bem, assim, no auge de vermelho. Ou rosinha, claro, sabe? E amanhã tem um jantar de Valentine's Day. Que é o dia dos namorados que nos Estados Unidos é em fevereiro. Lá na igreja. E aí, eu devo ir com o Mário, né? E eu vou de esmalte vermelho. E, gente, olha. A minha espinha tá falando mais que eu. E aí eu vou arrumar meu cabelo bonitinho, né? Fazer uma maquiagem bonitinha. Vou colocar esses cílios aqui, que eu tô gostando dele. E... O que que eu vou fazer? Tô pensando de vestido que eu comprei no Brasil. Um vestido preto. E colocar uma bota. Porque aí esses dias eu tá fazendo temperaturas acima de zero. Igual ontem fez 10 graus. Aí eu caminhei. Ai, delícia, gente. Delícia. Até comprei esses cílios pra poder testar. Tô amando esses cílios. Ai, tô me sentindo muito bonita. O que que vocês acham? A Jessica falou que tá muito diferente. Que é diferente me ver com esses cílios, né? Mas é isso. Agora eu vou lá em cima e escomer meu dente. Vou guardar esses comidos aqui pra esperar meu marido chegar. Quando ele chegar, ele come. E é isso. Bora que hoje é sexta-feira. Hoje tem coisinhas pra fazer. Tá tão bom deitada aqui. Mas eu vou ter que levantar pra ir pegar a roupa na máquina. E colocar na secadora. Pegar da secadora. E trazer aqui pra cima. É, gente. Essa espinha. Ó, ó. Tirei o cílios postiços porque eu deitei. Aí eu falei, não vou colocar... Deitar com ele. Porque vai que eu durmo. Aí ele sai. Me descoberto daqui. Eu tenho que ficar caçando ele na cama, né? Então... Aí, pintei minha unha. Olha, gente. Vermelho é vida, né? Bonito demais, vermelho. Vermelho qualquer, gente. Entendeu? Qualquer vermelho que você jogar, tá bonito. Entendeu? Se é beliquinho, é um vermelho qualquer que eu tenho aí. A secadora realmente deixou tudo molhado, gente. Agora eu vou pesquisar se realmente a secadora está com defeito. Ou se a gente não sabe mexer nela. Como eu disse, a gente tem a garantia estendida que a gente pagou a mais dessa secadora. Então, se ela realmente tiver com defeito, a gente vai ganhar uma nova. Provavelmente, né? Se não tiver conserto. E já me pediram, gente, pra mostrar como que coloca o cílios postiços. Como eu coloquei a primeira vez e custei a colocar, eu vou filmar e mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso. Beijos e com Deus. Até o próximo vídeo. E eu vou tentar filmar pra vocês e mostrar como é que eu fiz. Pra ficar certinho, porque tem gente que já tá comprando. Uma dica, no AliExpress tá bem mais barato, tá? Eu vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês dos cílios que eu vou comprar. Então, assim, eu não sei se ele é bom ou não, tá? Mas eu vou comprar lá também, que eu comprei e fui na loja aqui. Tá bom? Beijos, tchau!